Olá, hoje vamos conhecer um pouco sobre a artista brasileira Dijanira da Mota e Silva. Dijanira da Mota e Silva nasceu em Avaré, São Paulo, em 1914 e faleceu no Rio de Janeiro em 1979. Era pintora, desenhista, cartazista e gravadora. Em 1942, Dijanira expôs pela primeira vez no Salão Nacional de Belas Artes. Em 1943, realizou sua primeira individual na Associação Brasileira de Imprensa. Nesse mesmo ano, recebeu menção honrosa na segunda exposição do Salão Nacional de Belas Artes. Nos anos de 1950 e 1960, além de participar de diversas exposições, realiza projetos como o Mural Candomblé, de 1957, para a casa do escritor Jorge Amato, os Azulejos da Capela de Santa Bárbara, em 1958, no Rio de Janeiro, e as ilustrações do livro Campo Geral, de 1964, do escritor Guimarães Rosa. Em 1972, recebeu um diploma e uma medalha do Papa Paulo VI. Dijanira foi a primeira artista latino-americana a ser representada no Museu do Vaticano, com a obra Santana de Pé. Como uma temática predominantemente brasileira, Dijanira reproduziu em sua obra, de maneira singela e poética, a paisagem nacional em um estilo chamado arte primitiva, com linhas e cores simplificadas. Em sua obra, coexistem uma diversidade de cenas, como as festas folclóricas, as temáticas religiosas, o cotidiano dos tecelões, os colhedores de café, os batedores de arroz, os vaqueiros, etc. A pintura foi importante para o modernismo brasileiro. Na obra de Dijanira, coexistem a religiosidade e a diversidade de cenas e paisagens brasileiras. Sua trajetória permite compreender a condensação de elementos apresentadas em seus desenhos, pinturas e gravuras. Vejamos algumas de suas obras a seguir. Candomblé, de 1957 Empinando Pipa, 1950 Autorretrato, de 1944 Costureira, 1951 São José de Botas, 1973 Mercado do Peixe, 1957 Três Orixás, 1966 No caso de Dijanira, falar em memória remete ao extraordinário imaginário que a artista criou com base na vida cotidiana, nas paisagens e na cultura popular brasileira, em torno de assuntos frequentemente marginalizados pela elite. A trajetória da artista, a sua trajetória de vida e muitas viagens pelo Brasil, bem como sua pintura profundamente engajada com a realidade à sua volta. Tenho raízes plantadas na terra. Não traio minhas origens e nem me envergonho de ser uma nativa. Confio no desenvolvimento de uma arte autenticamente nossa. Dijanira da Mota e Silva 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 Mota e Silva